Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui pra trazer uma dica pra você que é dono do Playstation 4, e é uma dica espetacular, que é como encontrar todos os jogos grátis do Playstation 4. É, vocês viram aí que a gente tem lançado aí semana passada até, a gente lançou na sexta-feira um top 5 jogos mais, os melhores jogos grátis aqui no Playstation 4, né cara, já é a segunda lista que a gente lança, mas tem muito mais jogos ainda, a gente já mostrou 10 pra vocês, mas tem uma porrada de jogos ainda pra você ver aqui de grátis no Playstation 4, e hoje eu vou ensinar pra você como você consegue acessar esses jogos, porque eles não tão assim, tão na caruda, né, tem os mais famosos tal, né, o Fortnite, Apex Legends e tal, esse aí vocês encontram fácil, mas tem alguns outros também, são bem legais e estão grátis e você acaba não encontrando, né, primeira coisa, entra aqui na Store, como vocês viram aí fazer, eu vou fazer de novo aqui ó, vendo aqui ó, Playstation Store, você vai entrar aqui nela bonitinho, e vai ter aqui essa barra lateral, aqui nessa barra você vai querer ir lá em jogos, tá vendo aqui, beleza, clicou aqui em jogos, e depois tá vendo lá embaixo ó, todos os jogos, desce lá, vem aqui, todos os jogos, e você vai entrar aqui e entrar na classificação, e colocar o que? Preço menor para maior, e pronto, tá aí, olha só quanto jogo tem, Air Mac Arena, King's Tale of Final Fantasy, isso a gente já botou na lista, APB Reload, também botamos na lista, Armored Warfare, não vi isso aqui, Apex Legends, Atom Universe, olha quanto jogo gratuito tem aqui nessa lista, cara, óbvio que tem alguns, tipo, Dragon Ball Xenoverse aqui, tipo, não é o jogo inteiro completo, né, alguma parte, o Dead or Alive também, vem com alguns, é, é, vem com um personagem liberado, tal, vem com alguma coisa assim, mas tem muito jogo inteiro gratuito aí, que você pode testar, né, cara, então é bem legal, tem aqui o God of Hand, Hand of Gods, na verdade, que é bem legal, o jogo de cartinha, H1Z1 Battle Royale também é da hora, Hulk a gente já mostrou, então tem vários e vários jogos aqui, você pode ver, gratuitos, pra você testar, olha quantos tem, olha só, olha, ó, 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 não acabou ainda, vamos ver, vamos, vamos, vamos ir até onde, acabou aqui, aqui acabou, até aqui tem jogo gratuito, então é muita coisa, olha só, vamos subir, ó, olha quanto jogo gratuito tem pra você ver, então, você aí que tem o seu Playstation 4, às vezes não tá com uma grana aí suficiente pra comprar, é, algum jogo, tal, ou às vezes mesmo quer jogar alguma coisa nova, e sei lá, não sabe muito bem, e não quer gastar dinheiro à toa aí, algum jogo, você pode vir aqui e tentar testar esses jogos que estão aqui, né, tem até uma opção aqui, ó, é, gratuitos para jogar aqui também, que você vai encontrar aqui os mais em destaque, mas é aquilo que eu falei, ele acaba não mostrando tudo, né, mesmo que você entre aqui e confira tudo, é, ele vai mostrar bastante jogo, mas não vai mostrar todos que estão lá naquela lista, pode ver que a lista aqui é bem menor do que eu tinha mostrado ali pra vocês antes, né, apesar de ter bastante aqui, é, mas a lista que eu mostrei antes lá tem realmente todos os jogos tudo detonado, né, então vem aqui, todos os jogos e bota ali, ó, preço menor para maior e os jogos grátis vão ficar disponíveis pra você, beleza? Então é isso aí, essa era a dica que eu tinha pra trazer aqui pra vocês por hoje, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar aquele joinha maroto aqui no vídeo pra ajudar a gente na divulgação, também não esqueça aí de seguir as nossas redes sociais pra você não perder nada que a gente posta por lá, e também de deixar aquela inscrição marota aqui no canal e acompanhar os outros vídeos que a gente faz aqui no canal da Joinville Games, beleza? No mais é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra vocês e também beijo desse rapaz de cabelo vermelho!